Não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. O Brasil está passando por uma situação muito difícil. Nós temos muitos problemas no sul do Brasil, temos catástrofes naturais no sul do Brasil e temos maiores catástrofes ainda, que é o Lula na presidência do Brasil. Nada é pior para o Brasil do que o próprio Lula, um presidente que durante a dificuldade do povo brasileiro ele vai viajar para a Índia fazendo dancinhas, dancinhas enquanto o povo sofre. Então o povo não tem muita esperança, o povo está desistindo. E eu falo para vocês, mudanças de rumo. Brasil em tempos difíceis, mas não sem solução. Existe a solução. E eu quero explicar para você hoje essa fala do Lula. Muitas pessoas não estão entendendo. Nós fizemos uma série de vídeos sobre o senador americano empurrando sanções contra o Brasil, ou querendo empurrar sanções contra o Brasil. Nós colocamos um vídeo onde o Lula fala para a mídia internacional de que se o Lula, se o Putin for no Brasil, ele não será preso, porque o governo brasileiro não vai deixar ele ser preso. E também a mulher que estava entrevistando ele perguntou, mas espera aí, o Tribunal Internacional, ele tem a cabeça do Putin a prêmio. Mas assim mesmo ele falou que não. E agora o Lula vai e muda a ideia. Muda o que ele falou. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Vamos explicar tudo isso para você sair daqui realmente entendendo o que está acontecendo nesse Brasil, para você não cair nessa armadilha. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando agora a 300 mil inscritos. Nunca na minha vida eu pensei que nós chegaríamos a 300 mil inscritos. Graças a Deus, primeiramente, graças a você que tem compartilhado. Então compartilha aí. Nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e Telegram. E vamos explicar para você tudo o que está acontecendo. O Lula agora querendo sair de uma tremenda enroscada que ele se meteu. Não vamos deixar o Lula simplesmente mentir de uma maneira que ele possa sair da confusão que ele criou. Vamos entender o que está acontecendo. Então vamos lá, galera, rapidinho, sem muito lero-lero. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, que eu mostrei até mesmo o nosso vídeo de manhã. Quem é que assistiu o nosso outro vídeo de manhã? Bota duas mãozinhas aí, duas. Duas mãozinhas. Quem assistiu o vídeo? Seis da manhã, todos os dias, a gente tem um vídeo. Vamos botar isso aqui para você entender. Vamos lá. Brasil vai estar hostando o G20. Você gostaria de... Você gostaria de convidar o presidente Putin para o G20, que será no Brasil. Ou seja, as boas-vindas ao Putin. Foi isso que a repórter falou. E ele falou exatamente isso. Ele será convidado, porque o ano que vem nós iremos para o BRICS na Rússia e no G20 no Brasil. Eu estarei no BRICS na Rússia e também... Então, o Lula diz, eu estarei na Rússia durante a reunião do BRICS, que já é um erro, já é um erro, mas tudo bem. E o Lula e o Putin virar ao Brasil para o G20. É isso que ele fala aqui. Aí ele começa que o Brasil é um país muito pacífico, o Brasil é amor, o Brasil é amor. Só que ele esquece de avisar para a senhora que no governo petista, o número de crimes no Brasil era uns 60 mil por ano. Ou seja, nem em guerra você tem tantas pessoas assim. Então você vê o absurdo que o Brasil é pacífico, pacífico para ele. Para ele. Mas para o povo brasileiro não é. Ainda mais agora ele querendo desarmar o povo. Vamos lá. Entende isso aqui. Gostamos de música. Aí a babaquice toda. Passando manteiga no pão. É, gostamos de futebol, como que ninguém soubesse que a gente gostava de futebol. A gente gosta de tratar as pessoas bem. O Putin poderá ir facilmente, sem problema nenhum, para o Brasil. Mas existe a corte internacional que tem uma cabeça-prêmio dele, que é prendê-lo. Ele tem que ser preso. E o Brasil pertence a esse acordo. Aí olha o que o Lula fala. Ele vai querer sair dessa. Eu posso dizer para você, como presidente do Brasil, que não tem nenhuma maneira que ele será preso no Brasil. Não, não será preso. Ninguém vai faltar com respeito ao Brasil. Se você vai prender alguém no Brasil, sem autorização do governo. Se você vai prender alguém no Brasil, sem autorização do governo. Esse aqui é o ponto que nós precisamos debater. Esse ponto que eu queria chegar. Sem autorização do governo, você não vai estar respeitando o Brasil. Então, vamos entender. Aí o Lula vem, viu que falou um monte de besteira. Por quê? Porque eles estão querendo prender o presidente Bolsonaro. Aí o Lula está dizendo que não, não é ele. Quem está querendo prender o Bolsonaro é a justiça. Só que na questão do Putin, ele diz governo. Governo. Ou seja, ele diz que a justiça pertence ao governo. Ele diz que a polícia pertence ao governo. Porque ele diz que ninguém pode prender. Porque na visão dele, o governo manda. A pergunta é, pergunta não machuca, pergunta não magoa. Eu queria saber, é verdade o que Lula está dizendo? Que a justiça brasileira pertence ao governo Lula? Que a polícia federal pertence ao governo Lula? Então, eles obedecem o governo Lula? Porque pelo que eu saiba, o governo, o presidente, não tem nada que ver com essa questão da corte internacional. A corte internacional, onde o Brasil tem um acordo, e aí a gente vai discutir sobre isso agora e você vai entender bastante, quem faz justiça é a justiça, não é o governo. A polícia não está prendendo quem o governo manda prender. Ok, hoje em dia parece que sim. Mas não deveria. A justiça prende criminosos. Não precisa que o governo fale A, B ou C. A justiça faz justiça. A justiça não segue o que o governo manda fazer. Então vamos entender. Aí o Lula, porque entrou numa ófria, e as pessoas não estão entendendo, porque começou um debate. O debate começou o seguinte. Mas, Fábio, mas espera aí. O Lula sendo parte, o Putin sendo parte do G20. O G20 será no Brasil. O Lula deve ou não convidar o Putin para o G20? Esse não é o argumento. Esse não é o argumento. O argumento não é se deva ou não ser convidado. O argumento é como que um governo diz que certas pessoas não serão presas porque a justiça obedece o governo. Esse é o ponto. Você acha que se a G20 for nos Estados Unidos, o Putin virá para os Estados Unidos? Só um exemplo. Você acha que ele viria? O Estado, o governo não pode misturar uma coisa com a outra. Então, agora, as pessoas estão debatendo porque ele foi convidado para a África do Sul e não foi, não foi porque o presidente da África do Sul não iria prendê-lo? Talvez não, mas a justiça da África do Sul poderia prendê-lo. Aí que está a diferença. Sem contar que você estaria no mesmo quarto, imagina, Putin e toda essa outra companhia, todo mundo que está brigando com ele, uma guerra total entre eles. Ou seja, uma loucura. Então, as pessoas não se confundam. Isso nós temos que entender como brigamos. Isso aqui é uma guerra política. Então, brigamos na área política. E a área política é o Lula dizendo que ele, o governo Lula, não prenderia. E ninguém poderia prender porque eles têm que ouvir o governo Lula. Então, o governo Lula manda. É isso que ele quis dizer. Então, aqui, ele quis consertar o erro ou consertar a verdade que ele falou. E ele falou isso aqui. Vamos lá. O tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso quem decide a justiça não é o governo, não o parlamento. É a justiça que vai decidir. Então, quem decide a justiça? Pô, eu não estou entendendo. Não estou... Pera aí. Quem decide a justiça? Quem decide a justiça? Mas aqui... Aqui não foi isso que você falou. Ó. Eu posso dizer para você que ele vai estar de boa no Brasil. Ele não será preso. Não será preso. Não será preso. Não, hã? Ninguém irá desrespeitar o Brasil se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo. Governo. Ele fala claramente governo. O governo, o Lula, tem que dar autorização para prender. Aí aqui ele diz que não. Aqui ele diz que não. Não. O tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. A justiça, não sei. A justiça não é o governo nem o parlamento. É a justiça que vai decidir. É importante. Você está vendo como que ele é o pai da mentira? Como que ele está querendo fugir de foco? Como que não foi isso que ele falou? E agora ele está dando uma de João sem braço como se ele nunca tivesse falado o que ele falou? Que nós temos provas aqui que ele falou? Agora ele está dizendo que não. Quem decide isso é a justiça, não sou eu. Eu sou o presidente do Brasil. Quem decide é a justiça. Por quê? Porque ele viu que foi notório que a população brasileira percebeu que se ele manda na justiça então a perseguição ao Bolsonaro é a mando dele. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender o que está sendo falado. Mas vamos lá. Vamos continuar. Eu quero estudar muito essa questão desse tribunal penal. Estudar muito. Porque os Estados Unidos não é signatário dele. Os Estados Unidos não é signatário. A Rússia não é signatário dele. A Rússia não é signatário. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário. Por que que nós somos inferiores? Temos que aceitar uma coisa. Por que que nós somos inferiores? Bom, inferior é você, Lula. Inferior é você. Inferior moralmente. Inferior intelectualmente. Inferior em tudo. Moralmente, esteticamente, você é inferior. Concordamos com isso. Primeira vez que eu vejo o Lula falar o que eu concordo. Ele realmente é inferior. Não o Brasil. Você, Lula, é inferior. A questão de você estar signatário ou participar da corte internacional é de cada país. Se você não quer, você não participa. Mas um interessante que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Olha isso aqui. Bolsonaro tem que ser julgado em tribunal internacional por atuação na pandemia. Diz Lula. Ué? Ué? Como é que é? Ô, Lula! Como é que é? Então, peraí, 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 peraí. A corte internacional pra prender o Putin faz com que nós sejamos inferiores. E você tem que estudar porque você não conhece muito. Mas, pra prender o Bolsonaro, a corte internacional serve. Não tô entendendo. Então, a corte internacional, ela serve pra você prender o Bolsonaro. Ela é boa. Ficaram a esquerda enchendo o saco de todo mundo pro tribunal do Haia pra prender Bolsonaro, pra prender isso, pra prender aquilo. Ficaram enchendo o saco. Aí, agora, que a água tá batendo bumbum, ele viu que falou besteira e a repercussão tá no mundo todo e tá começando a pressão, a Rede Globo começa a falar dele, a televisão começa a falar dele, parece que a Globo, o Estadão começam a despertar e ver, ô, ô, peraí, esse cara é um comunista. Esse cara é um fascista. Ele tá dizendo que ele não vai prender o Putin e quem manda no Brasil é ele. Ele manda, não é a justiça, quem manda é ele. Se ele falou que ninguém vai prender o Putin, ninguém prende. Então, peraí, então, começando a ver que o cara é um fascista. Então, agora, que ele é fascista, peraí, esses países não são signatários e por que o Brasil tem que ser? O Brasil nunca teve que ser. O Brasil é porque quis. O Estados Unidos não é porque não quis. E se fosse, teria de estar seguindo as regras do jogo. os Estados Unidos não é. Mas se o Putin viesse para os Estados Unidos para a G20, seria preso. Porque, ainda que não seja, ia cumprir com a corte internacional. Agora, o Lula é um adion sem braços que não sabe o que é a corte internacional. Peraí, como é que é? Você não sabe, mas você quer que o Bolsonaro seja preso pela corte internacional que você não sabe o que é? O Lula, você tá dizendo pra gente, pra todo o povo brasileiro, que você queria que uma corte internacional que você não entende absolutamente nada, que você não sabe o que é, deveria prender o presidente Bolsonaro? É isso que você está dizendo? Inacreditável. Vamos continuar. Vamos continuar porque o negócio ficou bom. Vamos lá. Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona para ter que ver se vai acontecer alguma coisa. Aquele poder judiciário que botou você na cadeia e quando você estava preso você falou que era uma injustiça que você não aceitava, que aí o Ciro Gomes disse que ia te resgatar, que ia te sequestrar. Lembra disso? Ah, entendi. Você respeita, tá bom. No momento o que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Então, é um absurdo. São os países emergentes, signatários. O que é um absurdo? Um absurdo são países que não quiseram participar da corte internacional e serem signatários. o absurdo é a gente ter um presidente que está como presidente pela terceira vez e não sabe nada sobre isso. Qual que é o maior absurdo? Precisa você estudar para saber o que é isso? Precisa estudar? Esse que é o maior absurdo. Vamos lá. Ele aqui prejudica eles mesmos. Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas de qualquer forma é a justiça que toma decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não, é a justiça. Não é mais você? Não é nem o governo nem o Congresso Nacional. Não é mais o governo! Espero que tenha acabado a guerra. Espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar à normalidade. Quantas vezes você viu nesse vídeo de um minuto e pouco o Lula ele falar, refrisar quem manda prender é a justiça. Não é o governo. É a justiça. É a justiça. Ele combateu a sua própria fala. O tempo todo ele está querendo que você esqueça o que ele falou. Para que você venha debater questões se deva convidar o Lula, o Putin ou não. Esse não é o ponto. O ponto é que ele disse que quem manda prender ou soltar é o Estado. E agora ele diz que não. Agora ele diz que a justiça, que o governo não tem nada a ver com isso. O parlamento não tem nada a ver com isso. Mas não foi o que ele disse antes. Não foi o que ele disse. E aqui você vai rapidinho, pessoal. Rapidinho você vai para você entender do que o Lula fala porque o Lula realmente eu concordo ele é inferior intelectualmente ele é inferior moralmente ele é inferior até mesmo eticamente tudo ele é inferior. Vamos aqui. Aqui começa o Brasil perante o TPI que seria as cortes internacionais. Vou botar aqui Brasil em sua lei magna artigo 5 e 4º a previsão de subvisão de submissão a jurisdição de adesão ao Tribunal Penal Internacional em 7 de fevereiro de 2000 houve assinatura do compromisso brasileiro ao Estado de Roma que cria Tribunal Penal Internacional com sede em Haia na Holanda com posterior ratificação e virgência interna por meio do decreto 4038 de 25 de setembro de 2002 o papel de destaque internacional do Brasil e sua relevância perante a Internacional Criminal Court fez com que o país tivesse um jurista como juíza e desembargadora Silva Steyn em 2003 a 2016 engraçado é a mesma época que o Lula era presidente do Brasil ela foi uma juíza desembargadora de 2003 como é que o Lula não sabe como é que o Lula não sabe de nada se o Brasil entrou nesse acordo em 2002 que era um ano que Lula já vinha entrando como presidente como é que o Lula não sabia de nada é mais uma mentira mas o que o Lula está querendo fazer é exatamente o que a gente fala ele está querendo agora uma cortina de fumaça trocar o foco dizer que agora ele está querendo desdizer meu amigo não tem como você já disse você já disse as suas palavras a sua boca falou você disse que quem decide é o governo você disse que Putin não seria preso porque você não ia permitir agora não adianta dizer ah mas não sou eu que decido quem decide isso é a justiça você acabou de dizer que quem decide é você você acabou de dizer que a justiça no Brasil é governada por você agora você tem que debater com Alexandre Moraes para ver quem é que realmente está falando a verdade porque de acordo com Lula o governo manda na justiça brasileira manda e desmanda fazer o que eles querem fazer agora vamos ver se a Suprema Corte brasileira vai ter alguma resposta ao que o Lula falou porque de acordo com as palavras do Lula ele prende ou solta porque ele falou que Putin pode ir ao Brasil e nada vai acontecer então nós precisamos pessoal colocar isso na nossa cabeça é um jogo político por exemplo Fábio você acredita que com essa pressão do senador americano ao Biden o Brasil vai fazer sanções? não 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 vai mas o povo brasileiro tem medo de que isso possa acontecer entendeu? algumas pessoas torcem para que isso aconteça eu não eu não torço para que haja sanções para que o povo brasileiro seja prejudicado para que a gente mostre que nós estávamos certo não torço para isso mas eu como a maioria do povo tem medo que as cagadas que Lula está fazendo venham levar o Brasil a sofrer tipos de sanções como essas porque o Brasil tem acordos você quebra um acordo tem punição você tem um você tem um um contrato de um apartamento você quebra o seu acordo existe punição e pode haver punições pelas coisas que Lula está fazendo o Lula ele vive num país sem lei mas ele não vive num mundo sem lei o mundo tem leis e se ele fizer certas coisas as ações do Lula tem reações então o medo do povo é esse mas você acredita Fábio que serão sanções agora? não não vai acontecer mas isso não quer dizer que o povo o Brasil não venha sendo pressionado então uma maneira política nós temos que mostrar isso para o mundo o Brasil está sendo pressionado o Biden está sendo pressionado se o presidente Donald Trump ganhar as eleições de 2024 e aí? a maioria no Senado a maioria na Câmara e aí? você acha que com a pressão de um senador republicano a um presidente republicano pode sim que haja sanções ao Brasil? então o Lula coloca o Brasil em perigo isso são fatos inquestionáveis que dá medo à população mas nós acreditamos que há solução nós acreditamos que nós vamos vencer o negócio que nós temos que ter foco foco o nosso foco ele tem que estar para o futuro não podemos ter esse pensamento imediatista que tudo vai mudar no dia de hoje porque isso não vai acontecer nada vai mudar da noite para o dia foram anos e anos e anos de coisas erradas desse governo então não vai mudar da noite para o dia então Deus abençoe todos vocês 22 minutos de vídeo você tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida e te vejo depois não esqueça de dar o seu joinha não esqueça de se inscrever no canal e entra no nosso grupo de whatsapp tem alguma pergunta manda lá que eu vou tentar te responder tchau tchau galera